Bem, eu não escrevi discurso, eu em geral tenho dificuldade de ler os discursos, mas eu estou indo aqui muito pela emoção e pelas minhas convicções também. Essa comissão geral, ela faz parte de um caminho que a gente vem construindo, principalmente nesses últimos dois anos, aliás, três anos, em que a gente tem resistido muito mais diante de tanta desconstrução. Eu quero agradecer muito a Casa por ter permitido essa comissão geral, quero agradecer muito a presença de vocês aqui, gestores, estaduais, municipais, fazedores e fazedoras de cultura, representações da cultura brasileira, os que estão online, na sala virtual, aguardando para se pronunciar e dizer que essa resistência, essa ação e essa dedicação que fazem a gente ter energia suficiente para dessa tribuna, desse plenário e nos diversos fóruns e nas ruas também, a gente conseguir manter bem alta essa agenda, essas bandeiras, essas pautas e essas lutas que nos impulsionam, que nos levam à frente, que nos dão energia para continuar as nossas batalhas, porque nós acreditamos no que nós estamos fazendo aqui. E eu sei que vocês, gestores, também sabem o papel que cumprem, porque objetivamente não é o Estado que produz cultura, produz políticas culturais, formula suas políticas, mas a cultura está no povo, está nas pessoas, está na sua capacidade de se emocionar, de criar e de produzir aquilo que significa o que nós somos, que nós somos a cultura, o povo é a cultura, na sua capacidade diversa, plural, de construir, de criar e de dizer aquilo que é o Brasil. Nós somos quase 300 línguas indígenas, nós não somos só português, nós não falamos apenas português, mas nós somos um povo absolutamente pluriétnico, miscigenado e que é, de norte a sul desse país, uma riqueza absurda. E é essa riqueza que precisa nos dar esse sentimento de nação, de identidade. E até agora não nos derrubaram como povo e como nação com todas as ameaças à democracia, com todas as ameaças à nossa soberania, porque nós somos isso, nós somos fortes, nós temos raízes e nós somos esse país diverso que nós somos, pulsando, pulsando com força. E não nunca seremos esse país homogêneo que querem fazer com que nós sejamos. Esse país de uma religião só, de uma ideologia só, de um pensamento único só, nós seremos isso jamais. Nós não seremos isso jamais. Então, mesmo que nós tenhamos derrotas momentâneas, por guerras culturais momentâneas, nós jamais seremos esse país sufocado por uma visão fundamentalista única que queira nos enquadrar numa única visão, numa única ideologia. Nós jamais seremos isso. E a cultura é o que nos possibilita ser esse país potente, diverso, plural e que precisa ser representado cada vez com mais força, cada vez com mais democracia. Por isso a cultura tem uma relação muito forte com a democracia, muito forte com a nossa identidade, muito forte com a soberania, muito forte com os territórios, muito forte com a luta antirracista, com a luta em defesa dos povos indígenas, com a luta da tradição oral, com o saber tradicional, com o saber culto ou a norma não culta. Nós não temos que medir o conhecimento pela norma culta, mas a gente mede o desenvolvimento pela possibilidade de nós reconhecermos todas as culturas. E é por isso que eu penso que trabalhar a pauta da cultura como pauta estratégica, como pauta prioritária nesse parlamento, é decisivo para que esse parlamento jogue o papel na transformação. É decisivo. Eu cheguei, tem duas horas da Argentina. E eu fui lá porque fui convidada como autora da Lei Cultura Viva. E eles lá comemoravam os 10 anos dos pontos de cultura. E eu fui lá. Eu digo a vocês, foi muito comovente ter participado daquele evento. E eles olham para nós como referência desse programa. Programa que começou com a gestão de Gilberto Gil, no governo Luiz Inácio Lula da Silva, Taqui Santini, Célio Turino deve entrar aí daqui a pouco na nossa comissão geral. E é incrível a emoção que eles têm quando a gente fala do início desse programa. Dos três pés, né? Autonomia, protagonismo e empoderamento. Porque ponto de cultura não é governo, não é serviço, mas o Estado os reconhece. O Estado se articula e o Estado financia. Aí eu olhei para o lado, estava o ministro comigo na mesa, o ministro Tristan Bauer, o ministro da Cultura da Argentina. E disse, ministro, veja, vocês aqui tinham uma secretaria, com a democratização do país, vocês recompuseram o ministério e vocês impulsionaram enormemente os pontos de cultura. Agora olhem para o Brasil, que era a referência desse programa, que é a referência, que se espalhou pela América Latina. Nós agora não temos mais ministério, recuamos para uma secretaria, o programa foi desfinanciado e hoje temos uma Secretaria Especial da Cultura que desconstrói todos os programas. E o secretário ainda anda armado na Secretaria de Cultura, fazendo assédio moral com os funcionários. E esse secretário anda armado, é contra os protocolos de segurança, é contra a vacina, desfinancia tudo, faz censura, estabelece programas de cunho fundamentalista dentro da cultura brasileira. Veja o que aconteceu, né? E agora quem está com inveja de vocês sou eu. Nós é que estamos agora estabelecendo novas referências. E eu espero que a gente possa voltar a ser um país irmanado com vocês dentro da América Latina, do Mercosul, dentro desse bloco regional. Eu digo isso porque é muito triste o que a gente está vivendo a partir desse governo. Mas nós estamos aqui, nesse parlamento, onde a gente não só votou a Lei Cultura Viva, como votou a Lei Aldir Blanc, a partir de uma grande articulação da sociedade com esse parlamento. E assim nós temos que continuar. Nós temos que aprovar a Lei Aldir Blanc 2, nós temos que acabar de regulamentar o Sistema Nacional de Cultura, que foi relatado pela deputada Benedita, nós temos que aprovar a Loteria da Cultura, nós temos que aprovar Paulo Gustavo, que vem do Senado. Ou seja, vamos continuar na nossa trilha de luta, de resistência e de avanço. E nós vamos refazer o Plano Nacional de Cultura. Ou seja, nós temos muito o que fazer. E nós temos que fechar uma plataforma para o futuro. Uma plataforma que a primeira ponte de pauta é recuperar o Ministério da Cultura. Nós não vamos ficar de apêndice numa Secretaria Especial de Cultura pendurados no Ministério do Turismo. Nós precisamos recuperar os nossos instrumentos, a relevância da cultura nesse país, com todos os seus instrumentos, com o seu orçamento. E a Lei Aldir Blanc 2 é exatamente a perenização do que dá certo, que é a descentralização, a desburocratização e o reconhecimento da diversidade cultural brasileira. Então, o que nós queremos com essa comissão geral? Primeiro, marcar o Dia Nacional da Cultura. Eu não vou aqui ficar elencando o que eu acho da cultura, porque aqui todo mundo é desse mundo, e sabe do que eu estou falando. Segundo, nós precisamos dar relevância às pautas imediatas que já estão tramitando aqui. E terceiro, nós precisamos recuperar as diretrizes fundamentais, Fabrício, Ana Castro, Santini, todo mundo que está sentado aqui nesse momento, que nos assiste nesse momento também pelas redes sociais. Nós temos que recuperar uma perspectiva de futuro, uma retomada das diretrizes fundamentais da articulação intersetorial da cultura brasileira. Gestor de cultura não é gestor de evento, é gestor de processo. Se articula com as outras secretarias, se articula, incide socialmente nos contextos políticos e sociais e não lida com o consumidor, lida com cidadãos. Sabe da dimensão econômica, sabe da importância no PIB, sabe do ofício, sabe que gera emprego e renda, mas sabe também que gera cidadania e incide nos processos sociais. E é assim que a gente quer lutar e é assim que a gente quer trabalhar. Então, contem sempre com um monte de parlamentares que tem aqui e que tem a compreensão absoluta e profunda do que é a cultura brasileira, mas, acima de tudo, lutem. Lutem muito, porque nós estamos aqui para lutar juntos. Parabéns, sucesso. Vamos seguir. Um abraço para todo mundo. Obrigada pela presença. Obrigada. Nesse momento, devolvo a presidência desta Comissão-Geral à deputada Jandira Feghali para dar prosseguimento à audiência. Você não quer chamar o Zucaló?